O que agora? Bem, você vai à esquerda, eu vou à direita. Eu tenho três. Três. Caramba, mal chegamos na cidade. Um, dois, três. Caralho! O John é bom, hein, com a mão. Vou pegar minha bag. Ok. Cê é louco, o cara tirou assim, mano. Opa, vambora. Come on, John. Cheguei.